Bom, Cristiano, aí eu, bem, retomando, né Cristiano, voltamos, tivemos aí problemas técnicos, você pode falar que é o Cid Moreira aí agora, tivemos problemas técnicos, mas então assim, só retomando, então muito em breve a Suzy vai apresentar esse pacote todo que tem origem no Helium da HPE, uma estrutura completa de IAS, PAS e DevOps, entendeu, é esse o caminho que a gente vai estar adotando, uma estrutura em que a Suzy está se comprometendo com o mercado e com a comunidade, de ser um projeto totalmente open source, entendeu, totalmente baseado em padrões e licenças abertas, e também o mais interoperável e integrável possível, entendeu, a Suzy tem se posicionado no mercado, não como mais uma alternativa de Linux, eu costumo brincar que a Suzy, ela não é mais uma empresa que tem uma distribuição Linux, existe o Suzy Linux, mas hoje, nossas ferramentas como o Suzy Manager, o Suzy Storage e o Suzy Cloud, eles são tão ou mais relevantes do que a própria questão do sistema operacional em si. O sistema operacional é uma coisa importante no nosso alarme, isso que a Suzy se posiciona da seguinte maneira, entendeu, o CISA de mim, o desenvolvedor, né, o profissional de TI que trabalha com tecnologia que trabalha, opa, caímos de novo, não? Não, estou aqui, estou aqui. Então, assim, a opção não foi por usar Suzy ou Red Hat ou Debian, a opção é por usar Gnu Linux, essa é a opção. O fato de você usar um sabor de distro tem a ver com aquilo que você melhor se adequa, com o que você melhor se adapta, ou aquela que te presta o melhor serviço, pela melhor condição. Quando a gente se posiciona no mercado e fala, nós suportamos CentOS, nós suportamos Red Hat, nós queremos exatamente quebrar essa barreira de achar que as bandeiras dos nossos times de futebol são mais importantes do que o jogo em si. Então, o nosso movimento para a nuvem é exatamente esse, entendeu, com suporte a várias linguagens, com suporte a vários hypervisors, entendeu, e é essa posição que a gente vai adotar técnico e comercialmente, Cristiano. Show de bola. É, eu tenho a Gazera. Eu. Pergunta. Pergunta, você me joga uma pergunta no colo, assim. Assim do nada, né, Carlos? É. Cara, então, a ideia é ter um produto que vai rodar em cima de qualquer plataforma, ou se eu quiser comprar um, por exemplo, vou querer comprar essa questão do Suzy Cloud, Cloud, né, que é uma... Suzy Cloud, isso. É um pacote fechado, isso é um... Eu posso já ter um parque com, sei lá, 200 Debian rodando. Tem alguma forma de eu utilizar isso? Como que funciona melhor isso? Só para deixar claro. Hoje já, você já consegue utilizar. Dentro, é mentira a gente imaginar, assim, 90% das empresas, entendeu, 90% dos data centers vão ter um ambiente, entendeu, o mais heterogêneo possível. Então, nós vamos encontrar Windows, nós vamos encontrar sabores de Unix, como AIX, HPUX, entendeu, nós vamos encontrar vários sabores de Linux, entendeu, como SUSE, como Red Hat, como Debian, etc, 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 entendeu. Então, Edu, a mensagem da Red Hat é o seguinte, investimento e trabalho feito no seu ambiente, você não perde, entendeu, o processo, ele é otimizar o que você tem. Ah, eu vou tomar uma decisão de unificar como um único sabor de lino, porque isso é uma decisão posterior a isso, entendeu, isso aí é um outro momento, é uma outra janela. O mais importante é o seguinte, ah, eu vou usar Suzy Cloud, eu vou usar as ferramentas de infraestruturas da service para subir uma nuvem. Eu tenho que migrar meu data center para a Suzy? Não, de forma alguma. Você vai usar os produtos e as ferramentas que você tem disponível. Isso é legal, que muita gente hoje tem medo de fabricante por conta disso, né, ah, vai chegar aqui uma caixinha nova e eu vou ter que virar a chave toda para a caixinha nova. Exatamente, tudo que eu fiz no passado, todo o meu investimento, eu tenho que fazer tudo de novo por causa desse produtinho novo. Não, é exatamente isso. Esse pensamento é bem legal, cara, assim, porque não dá, né, para chegar e sair trocando tudo, né. A gente sabe que, na teoria, tudo é bonito, mas na hora da prática que tem que trocar mesmo. É muito comum a gente, indo nos clientes, nas conversas técnicas, o cara nos pergunta, né, as pessoas, assim, qual é a janela que eu preciso? Não, eu não preciso de janela nenhuma, entendeu, você precisa do tempo de levantar a infraestrutura, entendeu, você vai colocar, entendeu, a sua nuvem no ar, você vai colocar o seu SUSStorage, que é uma ferramenta baseada em CEF, entendeu, no ar, entendeu, sem debater janela. Sem debater janela. Exatamente, entendeu, segurando, a gente brinca. Infraestrutura, isso eu falo desde o meu tempo, a diferença que o Aslan falou, né, em 96 eu estava na faculdade, em 96 o Aslan estava no ginásio ainda, né, cara. Previano. É essa a diferença. Então, infraestrutura é linha de tiro, entendeu, então o papel que as empresas têm que dar para o profissional de TI é munição, entendeu. Na hora que você fala que eu estou dando uma janela, você está atirando munição do cara, ele para de atirar, entendeu, para fazer alguma outra coisa. Isso significa ter que parar serviço, ter que parar o ambiente, reiniciar a máquina, etc, etc, etc. Sim, sim. O nosso modelo é, você está atirando e você vai continuar atirando dando sustentação na infraestrutura. Pensando nisso e completando um pouco o que o Bimbo está comentando, pensando um pouco nessas conversas que a gente tem com os clientes, olhando a visão para o futuro, né, tem a questão da consolidação. E praticamente quatro assuntos a gente discute muito e vão ser os assuntos mais discutidos daqui para frente. Porque se a gente for pensar nessas ondas de cinco, seis anos atrás, a gente comentava sobre virtualização. Virtualização, vou falar um pouco mais antigo, quando eu começou lá com o Zen, uns dez anos atrás, ó. Virtualização era assunto do momento, tudo começou a pesquisar e nasceu o KVM, aí já tinha VM, nasceu o Hyper-V, e foi nascendo vários. Hoje a gente tem quatro conceitos. Conceitos, não vou falar tecnologia especificamente, mas arquitetura de microserviços, parte de containers, integração contínua e software defined. Basicamente, são esses quatro pontos que a Suzy tem trabalhado nas soluções em si, para entregar para os clientes e, obviamente, tudo que isso ser retornado para a comunidade, naquele fluxo que a gente até conhece, né, através da comunidade do Open Suzy. Então, das soluções que o próprio, que o público falou, e a gente comentou agora sobre a questão de cloud, o, por ser a mais pura, entregar as coisas mais próximas que vêm com a comunidade, hoje a gente já vai entregar, que vai ser oficialmente lançado agora no janeiro, que é a versão 7 do Suzy Cloud, na versão do Newton. Tá? Então, já vai ter o suporte automaticamente de containers. Ou seja, você tinha infraestrutura como serviço, a partir de agora você tem infraestrutura como serviço e container como serviço. E, provavelmente, depois da integração com a parte HP do Helium, vai ter infraestrutura como serviço, container como serviço e plataforma como serviço, tudo na mesma solução. Então, olhando esse posicionamento que a Suzy tem, é, olhando para esses quatro pontos. Antigamente, a gente falava muito de pegar o próprio sistema operacional e começar a cortar um pedaço dele. Poxa, tirar essa parte, tirar essa parte e otimizar. E foi o princípio que o próprio Guentu nasceu, que ele nasceu cru, nasceu projeto Linux from Scratch. Então, hoje, praticamente, tudo vai ser modularizado. Você vai ter um kernel básico cru e você vai ter um outro módulo específico, que vai ser parte de web. E isso é a questão de arquitetura de microserviços. Isso está diretamente relacionado com a questão de containers. A integração contínua, cara, o assunto de DevOps. Todo mundo se integra, todo mundo se conversa. Aí vem aquela questão da patronização. Por que a ferramenta não funciona no Firefox, não funciona no Chrome, entendeu? A questão da patronização. E, cara, software define, tudo aqui para frente vai ser software define, não tem jeito. Todo mundo já deve ter falado de software define storage, que é uma solução que a pessoa oferece para os clientes, baseada no CEP. Ah, mas tem o software define network. Opa, tá também. Aí já tem um conceito da integração disso tudo, que é o software define data center. Assim, é uma sobra de letrinhas que a gente vai trabalhando e vai trabalhando, mas basicamente a mensagem é, daqui para os próximos cinco anos, os assuntos para infraestrutura especificamente vai ser arquitetura de microserviços, os Linux que a gente conhece, eles vão ser macros, vão ser menores, tudo vai ser modularizado. A parte de container, e não falar Docker para não ser tendencioso, tá? Integração contínua e a parte de software define, essas linhas que a Suzy tem seguido. Legal. Mas a Suzy está, quando você fala em container, a Suzy está trabalhando hoje com Docker, né? O Diego fez uma pergunta aqui no grupo, né? É container, LXC ou Docker, né? Exatamente isso. Foi, e é o ponto. Eu vou ser bem objetivo e até tirando o crachá de Suzy e falando... É tudo C&H, Ruth. É tudo C&H, Ruth. É tudo Gaila. É tudo poderoso, Ruth. Eu vejo claramente que há uma preferência, entendeu? Da Suzy, na sua documentação, na sua infraestrutura, nas suas melhores práticas, para Docker. Entendeu? Mas, basicamente, nós provemos suporte, entendeu? E garantia no funcionamento com LXC e com Docker. Entendeu? Então, é algo que fica também a critério do usuário, do nosso cliente, entendeu? Está usando as tecnologias de forma separada ou concomitante também. Entendeu? Aí, o nosso papel é de garantir essa integração. Por exemplo, ele pode ter um pedaço ali da infraestrutura dele de nuvem que está rodando LXC, e uma outra rodando com Docker e tudo isso funcionando de forma transparente e cristalina, só condicionando o próprio uso da questão de infraestrutura, de memória, etc, etc, etc. Eu só queria deixar um ponto importante, né? E eu fiquei, assim, super feliz, até mesmo porque o próprio Ricardo Bimbo aí já se apresentou. Vocês têm uma noção do target que esse profissional tem? E eu tenho certeza que, talvez o Ricardo vai ver outros vídeos aí do papo de Cisa de mim. Ricardo, eu sempre bato na tecla que a gente deve manter a essência. E tudo que você falou até agora, você estava falando, que é... Agora que você falou, ah, perdeu a bala para dar o tiro, né? É o que a maioria a gente vai ter esses problemas para frente, que é o Cisa de mim perdendo a essência. Não importa que você vai ter uma ferramentinha que você vai lá clicar e pronto, acabou. Mas se você não manter a essência, esse monte de sopa de letrinha não vai servir de nada, porque você sempre vai estar preso a uma ferramenta. A alguma coisa, exatamente. É. Então, assim, eu fico super feliz por isso. Porque, tipo, eu sempre falo em todos os nossos meetups, em todos os nossos webinários, que não importa que nível que você está como um Cisa de mim, né? Porque Cisa de mim, no nosso tempo, era Cisa de mim, né? Eu lembro de algumas... Uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar de cluster, assim, foi o Bimbo, o Ralph. Cara, fazer um cluster naquele tempo era monstro, era um negócio... Você se orgulhava porque conseguia fazer um cluster, né? Tinha que mostrar para todo mundo o que fez. Eu lembro do projeto do governo, quando... A gente escreveu ali, ô Cristiano, a gente escreveu junto ali, boot por PXE, se você for até hoje ver lá PXE, é o que a gente escreveu ali em São Paulo, o NINX SP, a gente fazendo isso na necessidade, entendeu? Não era nem porque a gente gostava de fazer, porque precisava fazer, tinha carência de coisa, a gente precisava ter ferramentas, é isso mesmo. Isso é extremamente importante, né? Novamente, tipo, eu já agradeço só por isso, por manter a essência, manter a galera que está nos vendo e que vai nos ver, tipo assim, gente, não importa que nível você está, mas vai buscar a essência. É isso mesmo. Cristiano, assim, eu confesso que eu acho que, assim, muito... Deus está na SUSE hoje, o Aslan está na SUSE, outros colegas também que estão na SUSE, de forma até indireta, né? Não diretamente trabalhando na SUSE, mas que agora são parceiros nossos, etc, etc. E que todo mundo sabe disso, eu fui desenvolvedor Debian por vários anos, entendeu? Eu ainda vou ter um monte de Debian rodando aqui em casa, uma porrada de coisas, eu não tenho... O debate de você usar isso ou aquilo, ele tinha um objetivo muito maior, entendeu? Não era... E de novo, você escolher a distro era escolher a distro que melhor atendia, não era porque você tinha que ouvir a pressão do fabricante A ou do fabricante B, ou C ou D, que para rodar determinada coisa, precisa ser determinada coisa. E acho que muito disso, assim, a SUSE, ela tem uma história muito engraçada. Ela ficou de 2004 até 2010, debaixo da novela, entendeu? Com a novela tendo dificuldades, entendeu, de tratar ela, mas que o time técnico não perdeu essência, entendeu? Isso foi muito interessante. Então, quando vão olhar de novo para a SUSE em 2010, pegam uma distribuição Linux e uma empresa de software livre, entendeu? Com uma série de ferramentas de produtos que estava apta para colocar no ar, entendeu? E no meio desse tempo foi exatamente onde nasceu, por exemplo, implementações de Linux para SAP, indo aí mais para o mundo enterprise. Isso é uma coisa nova, gente. A gente só tinha SAP rodando em Windows. Hoje nós reinvertemos o mercado. As grandes implementações SAP no mundo rodam em Linux. É o caso da Embraer, aqui em São José dos Campos, entendeu? É o caso de grandes empresas, entendeu? Grandes implementações que estão em chão de fábrica, entendeu? E rodando em Linux. E você tem também a parte de mainframe, entendeu? Fazendo a criação das IFLs. A parte da portabilidade de Linux para RISC, Linux para Power. Então, muito desse avanço estava preso dentro da SUSE e agora a gente está conseguindo dar vazão para isso, né? Então, é importante entender isso. Hoje a SUSE não é mais uma empresa da novel. A SUSE é uma empresa do grupo Microfocus e ela é uma empresa independente. Entendeu? Nós temos uma estrutura técnica comercial e etc, etc, etc. Totalmente independente. Obviamente, o lucro que essa empresa tem, entendeu? Ela reporta para os mesmos acionistas da Microfocus. Mas, por exemplo, nós não temos nenhuma obrigatoriedade, entendeu? De fazer alguma venda casada e etc, etc. Nada disso. Dando total independência. Então, a Microfocus, ela está sendo muito importante por permitir essa independência que a SUSE está tendo. E isso é um cenário, Cristiano, importante. A gente está vivendo aqui no Brasil, a gente está vivendo nos Estados Unidos. E como a SUSE é alemã, ela já está um passo à frente na Europa, entendeu? Que é exatamente isso, entendeu? Hoje nós temos opções de Linux Enterprise que são absurdamente caras, entendeu? E que inviabilizam projetos, entendeu? Então, a SUSE, ela vem para um debate de posicionar um cliente e fala, cara, tudo bem, ok. O que dá para a gente fazer? Como é que a gente consegue? Tudo bem, você não tem dinheiro para um investimento, mas como é que eu consigo te ajudar? E não transformar os produtos de software livre enterprise em uma caixa que fala, olha, isso custa tanto, você tem que me pagar. Não, é pelo contrário. Aí é onde entra... Aí é onde eu fui entender, depois de tantos anos, depois de tantos anos conhecendo a SUSE também e tudo, mas eu fui entender o papel do camaleão como símbolo da empresa. É a capacidade que ela tem de se adaptar, é a capacidade que ela tem de se transformar, entendeu? Então, a empresa oferece uma liberdade para nós, para contextualizar, para dar conceito de projeto, para desenvolver até coisas que estão fora da caixinha, entendeu? Para levar para o cliente uma solução completa e perfeita, entendeu? E o mais importante, que é de novo esse ponto, o mais interoperável e o mais transparente possível. Então, só um exemplo, né? A gente tem causado muita polêmica, né? Principalmente em órgãos de governo, tudo que o cara fala o seguinte, ah não, eu uso o Red Hat. Tá bom, eu dou suporte em Red Hat. Como assim? Como que você pode dar o suporte em Red Hat? A Red Hat é GPL, assim como o SUSE é. Eu posso dar suporte no Red Hat, entendeu? Eu, respeitando o que pode ser a patente, a propriedade intelectual da marca, tudo o resto que tem dentro do Red Hat, são coisas que tem no SUSE, que tem no CentOS, que tem no Debian, que tem em qualquer outra distribuição Linux, entendeu? Tanto que eu costumo falar, não existe... Fala, Edu, desculpa. É tudo o Linux. Exato. Aí todo mundo falava, a SUSE é melhor, eu falo, gente, não existe Linux ruim, todo Linux é bom, entendeu? O que você tem que optar é a empresa que te dá o melhor serviço. Aí, mas eu tenho que formatar minha máquina? Não, você não tem que formatar a máquina. Você pode continuar usando, você dá o nome que você quiser, se você quiser dar o nome de Red Hat, dá o nome de SUSE, se você quiser dar o nome de TH0 Linux, entendeu? Você está usando o Linux, que é, você instalou um Red Hat com suporte da SUSE. Isso não é mal nenhum, amanhã, se você quiser voltar a ter o suporte da Red Hat, ótimo, você achou melhor, ou conseguiu um preço melhor, perfeito. Então, é nesse movimento, e isso não é pouca coisa. A gente já tem uma base grande de infraestrutura, o Linux, ele é fundamental para o crescimento da nuvem, entendeu? Tanto para quem está fazendo a sua própria nuvem, como indo para a Cloud Service Providers, entendeu? Então, a gente vê a própria Microsoft, entendeu? Com a presença tão grande, com ofertas de Linux também. Então, o Linux, ele é fundamental para o crescimento dessa infraestrutura, e a gente não pode estar cerceando o cliente e o CISA de mim, entendeu? De estar tendo que morrer abraçado em uma ferramenta, só porque essa ferramenta hoje é a que apareceu, que existe, não. Tudo isso é baseado em padrões e em padrões abertos. Então, vamos para a nuvem, vamos para DevOps, vamos para plataformas a service, dentro de padrões, não dentro de produtos. Isso é legal. Eu vi uma pergunta aqui no chat, que eu achei interessante, que eu só achava de novo aqui. Sempre quis falar isso, deixa eu achar a pergunta aqui, isso parece tão... Oh, que legal, olha isso. O Danilo está perguntando aqui sobre a questão de certificação. Achei legal fazer a pergunta, porque acho que a gente vai ter várias opiniões diferentes aqui. Olha que legal. Com essa sopa de letrinha, tudo mudando no mercado, o que vocês acham... A pergunta bem certa dele é, o que vocês têm a dizer sobre as certificações com tantas mudanças acontecendo? Está acontecendo mudanças toda hora, a gente sabe que tecnologia está, no momento, está surgindo muita coisa, principalmente na sopa de letrinhas do DevOps. O que vocês acham sobre certificação no meio dessa bagunça toda? Eu já falo a minha opinião, eu sou completamente contra certificação. Eu sou o oposto completo, né? Eu acho que certificação não prova muita coisa. Existem certificações boas, que exigem uma prova técnica, mas eu já vi pessoas sem capacidade técnica passando a certificação boa. Então, eu acho que é só um papel que ajuda o RH a escolher alguém. Posso comentar mesmo? Mas é importante vocês que estão na frente do mercado aí falar com essa mudança mudando. Sobre isso, Pedro, é assim, eu concordo com o que você falou de... Eu quero falar também depois. É muita gente... Por isso que eu falei é polêmico. É polêmico, é polêmico, é polêmico. Bem polêmico, mas, por exemplo, eu, por exemplo, eu, eu, eu... Eu não falei nessa parte de currículo, mas eu fui principal de treinamento da Red Hat durante dois anos aqui no Brasil. Então, assim, eu fui examinador e eu vi muita gente excelente, excelente, muito boa. Cara, perdendo, sendo reprovado numa prova, entendeu? E a prova é difícil, mas vai ser questão da atenção. Eu vi gente que se falava muito boa, que, poxa, conheci de comunidade, que fazia várias palestras e tal, que foi fazer uma certificação mais básica lá e o cara não conseguiu passar, não conseguiu ver a prova porque ele não conseguiu acessar a prova. Aí você fala, cara, que mundo é esse? É complicado, mas é um mal necessário. Vou falar dessa forma. Porque você precisa verificar se a pessoa realmente tem capacidade nisso. Pensa só que, é... Como é que eu posso testar a capacidade de um cara? Porque eu falo brincando, todos os exames eram assim. Você vai ter que sentar na máquina e fazer uma tarefa. Instalar a cache, configurar um V-host, configurar um servidor de post-fix, enfim. Só que imagina que você tem que fazer isso em, sei lá, 5 horas, que é o teste. Então, realmente, um garante que você realmente sabe. E vai ter que desligar aquele servidor e levar para um, sei lá, para a China. Chegar lá, tem que ligar perfeitamente. Ou você fala, é... É complicado. Você já fica um pouco com medo, assim, não? Existe uma pressão em relação a isso. Em cima da pressão, as pessoas realmente podem cometer erros. Mas se o cara normalmente não tem capacidade de fazer isso, como é que eu vou saber realmente que eu posso chegar e entregar um servidor para um cara para fazer uma atividade dessa na minha empresa, entendeu? É, a gente está falando de coisas básicas, sei lá, um servidor web, um servidor de e-mail. Mas, pensa que agora, beleza, são muitas tecnologias que realmente estão crescendo. E exatamente, acho que é nesse momento que a gente vai precisar das certificações. Porque, se a gente sabe e conhece alguém, muitas pessoas colocam aquele puxadinho no currículo, sabe? Ele já coloca o Windows Word e Excel, mas, pô, já mexeu, sei lá, com o C, C++. Mas, é, é. Já viu o Plonine? Mas, é que, assim, esse é um ponto interessante, Azan, porque o que o Edu coloca, e eu concordo com ele também, eu não concordo que a certificação é um instrumento para qualificar a contratação de um bom profissional, entendeu? O problema, ele é anterior a isso, entendeu? O problema é um debate, que até, ô Cristiano, acho que é um puta debate legal para a gente fazer também aqui no Brasil. É, você dá para fazer um hangout grande. Isso. Que é o debate de certificação, mas da formação do técnico no Brasil, entendeu? Todos nós aqui somos da área de TI, muitas vezes cada um formado ou não em uma área diferente de TI, entendeu? Um mercado que coloca na rua um curso de tecnólogo em website, entendeu? Em dois anos e meio, entendeu? E o cara vai para a rua para fazer um, para ser suporte de Linux, entendeu? Por exemplo. Então, da falta de regulamentação que a nossa profissão tem no Brasil. Então, infelizmente, a certificação é um único instrumento que nos resta muitas vezes para que a pessoa tenha acesso, entendeu? A uma formação técnica mais precisa. Ok. Não é nada que ele não consiga fazer individualmente. Mas se o cara precisa de um apoio pedagógico, se o cara precisa de um suporte acadêmico, entendeu? Para aprofundar um debate, ele pode buscar na certificação. Ou seja, é um debate interessante. É muito mais até o treinamento em si, né? Do que o próprio certificado em si. Oficialmente na SUSI, respondendo você e respondendo aqui também, Diego. A SUSI, ela não acredita no modelo de capacitação e certificação como o nosso grande modelo de negócio. Entendeu? Então, nós temos certificação e temos treinamentos. Nós não acreditamos e não achamos que é correto criar uma nova certificação Linux. Entendeu? Então, por isso é que nós apoiamos, sim, a LPI como instrumento agregador disso. Então, hoje, entendeu? Quem tem um LPI nível 1, ele pode requisitar na SUSI, entendeu? A sua certificação como Linux Administrator em SUSI. Quem tem um LPI nível 2, entendeu? A mesma coisa. E a mesma coisa já estamos fazendo com OpenStack. Entendeu? A SUSI, entendeu? Ela já é habilitada para, por exemplo, aplicar provas e dar o treinamento e aplicar provas e certificação para OpenStack. Tanto que é válida para a SUSI, como é válida para a LPI. Entendeu? Não é função da empresa, no nosso papel, está criando uma outra certificação para que o cara coloque no currículo. Ah, eu sou LPI, eu sou SUS e sou Red Hat. Ah, que legal. Não, não. Isso daí a gente entende. E até nesse debate que a gente está até embora. Quer dizer que uma pessoa, então, que fez toda uma carreira, né? Como o próprio Asa ajudou a construir parte dessa história, desse processo, um profissional que investiu uma grana, entendeu? Para tirar todas as certificações Red Hat. Esse cara não vale nada? Não. Ele tem uma puta qualidade. Ele tem uma tremenda qualidade técnica. Você não pode falar que ele só é qualificado tecnicamente para trabalhar em Red Hat. Entendeu? Ele tem que ser qualificado para trabalhar em outras plataformas Linux, para trabalhar em Debian, etc, etc, etc. Aí o mercado erra. O mercado erra. Pode falar, Cristiano. Falei que era polêmico essa, Rapunzel. É, eu não iria levantar essa pergunta justamente porque, inclusive, hoje no Telegram do Papo de Cisadmin, estava rolando várias discussões sobre certificação, né? Aí eu estava até falando, uma hora a gente, o ano que vem, a gente faz um webinar só sobre isso, porque é um problema muito grande. Eu, por exemplo, eu não sou certificado, mas eu tenho todo o CLP da Novell. Eu fiz todo o curso, tipo, quando veio para o Brasil. Então, tipo assim, eu nunca fiz certificação, então, eu não, eu praticamente, eu, não que não acredito na certificação, mas eu entendo a parte do mercado, né? Eu entendo a parte do mercado que, tipo assim, ah, isso daí é a mesma coisa. Mas quando você vai estar lá num projeto, o Bimbo, que já gerenciou vários projetos, a gente sabe, ah, o cara pode exigir lá que, ah, eu preciso que no projeto tenha dois, três certificados LPI, SUS, enfim, Red Hat, enfim. Por isso que eu acho que essa discussão tem que ficar para um outro webinar, porque existem fatores que o mercado põe. E isso é regra de negócio, não tem o que fazer. Regras foram feitas para serem quebradas. Também. Também. Mas a gente, como velha guarda, a gente tem que mostrar os caminhos que são existentes, né? E eu acho, Cristiano, que o debate uma hora vai ter que ser aberto, entendeu? E talvez não seja nem pelas empresas propriamente dita, mas o mercado brasileiro, entendeu? E assim, eu acho, de novo, entendeu? Nós temos poucas, a nossa organização, enquanto setor de TI, ele é muito ruim. Nós temos, assim, as grandes, as grandes representações da organização de empresas de tecnologia no Brasil não são de empresas que desenvolvem tecnologia, são de empresas que revendem tecnologia. Então, falta muita coisa, entendeu? Um debate de representação, entendeu? A gente... é outra polêmica, né? A nossa profissão não é regulamentada. Eu não estou falando que tem que ter um CREA para ciência da computação, análise de sistemas, nada disso também, entendeu? Mas é um pouco... Até voltando pelo que o Edu falou no início, entendeu? É o que obriga, infelizmente, o profissional de TI, ele é obrigado a ficar dançando conforme a música ali, entendeu? O cara tem que estar antenado em tudo, entendeu? Isso é desgastante, obviamente, entendeu? O cara tem que estar se reciclando... O cara tem que ir para o bolso também, né? É, não, para o bolso também. O cara tem que estar investindo e reciclando, entendeu? Porque se o cara perdeu uma das letrinhas da história, o cara ficou... No passado, o cara ficou esquecido, entendeu? Não é bem assim. A gente tem casos muito legais dentro de casa, que é o caso da Microfocus, que o grande carro-chefe da empresa é Cobol. E você vê... Você fala assim, a Cobol é ruim? Não, gente. Cobol é muito bom, entendeu? E você vê assim, você tem várias empresas, entendeu? Ainda com necessidade desse tipo de profissional, entendeu? Hoje, o profissional de Cobol está sendo valorizadíssimo no mercado, entendeu? E nossa geração, por exemplo, fugiu do Cobol como o diabo foi de da Cruz, entendeu? Quem abraçou tá boneco hoje, viu? Ah, é, tá? Exatamente. Que bacana, né? Eu tenho dois amigos que trabalham só com Cobol e os caras rachas. Também, né? Fica aí, ó. O legal é falar assim, você trabalha só com Cobol, né? Porque a gente de infraestrutura trabalha com 50 mil coisas, né? O cara trabalha só com Cobol, isso que é engraçado. O que é legal é o cara chegar assim com aquele pendrive, né? Assim, de 8 gigas, né? Você tá aqui a aplicação em Java e o cara chega assim e fala, mas dá uma linha de comando? Isso é o legal do Cobol, né, cara? É, o Cobol é até o... Só pra fechar a polêmica, Então, as pessoas vão ver, eu falo assim, Ah, o cara é contra e é radical, né? Eu sou contra porque muita empresa, muito fabricante, passou a viver de certificação, basicamente. Né? Pagar 6 mil reais numa prova Pra eu poder ser apto a usar a tecnologia X é muito ridículo. Eu acho que um treinamento resolveria agora... Todo ano eu tenho que pagar 2, 3 mil pra ganhar um diploma de novo? Não. Não pago. Dar dinheiro eu sou contra, sabe? Porque, afinal de contas, o conhecimento é livre, né, cara? A gente sabe que ele tá aí. Eu vivo desse conhecimento livre desde que eu me entendo por gente. Nunca tirei uma certificação. Me orgulho disso. Mas todo mundo que me pergunta, E aí, devo fazer? Eu falo, faz. Faz, porque senão depois você vai falar que não arrumou um emprego, a culpa é minha. Bom, é... Vou fechar a polêmica, que senão... Não, eu... Não, a gente vai deixar pra janeiro, enfim. O ano que vem a gente vai botar essa discussão. Vamos, essa eu quero participar com vontade. A gente falou do OpenStack... É. A gente falou do OpenStack, E aí tem o Cloud Foundry. É, a Cloud Foundry. É uma fundação que tá organizando o mercado... O mercado foi pra dentro da Cloud Foundry. Quem está dentro da Cloud Foundry hoje? HP, Intel, Suzy, IBM, etc. O que ela define? Ela define padrões e requisitos, entendeu? Pra desenvolvimento e... E adequação de desenvolvimento para a nuvem. Entendeu? Então, é o famoso plataforma as a service. É você poder colocar uma ferramenta ou recursos com várias ferramentas pra você otimizar a sua aplicação, entendeu? Ou você desenvolver novas aplicações. É por isso que aí a gente faz esse casamento perfeito, agora olhando mais fortemente para a DevOps mesmo. Eu ofereço uma infraestrutura voltada para a nuvem. Para essa nuvem, na parte de infraestrutura, eu dou gerenciamento, eu dou ferramentas robustas de monitoramento, de provisionamento, entendeu? De várias máquinas do Linux, entendeu? Se necessário, e se o cara tiver System Center da Microsoft, até se integrando, entendeu? Com a plataforma Windows dele, pra que ele veja no único cockpit, máquinas Linux e máquinas Windows do seu ambiente. E dou, entrega para a área de desenvolvimento também, ferramentas, entendeu? Integradas a essa infraestrutura, entendeu? E capacitadas e habilitadas com os mais diversos padrões, com as mais diversas linguagens, entendeu? Para adaptar essa ferramenta o mais fácil possível. Essa é uma ferramenta nova, que ela já nasce com regras novas, entendeu? Para esse funcionamento na nuvem, entendeu? Se ela é uma ferramenta a ser otimizada, entendeu? Que ela dê ferramentas para o desenvolvimento, para estar otimizando. E aí, eu acho que é nesse momento em que a gente vai conseguir estar, de fato, falando de DevOps, no nosso caso, e o nosso compromisso, enquanto SUSE, de um DevOps totalmente open source, totalmente software livre, entendeu? Baseado em padrões abertos e que não necessariamente não vai rodar, não vai implementar, não vai integrar com plataformas e protocolos fechados. É uma necessidade do mercado, entendeu? Vai conversar sim, entendeu? Com esses, mas vai ofertar um cockpit completo de plataforma e infraestruturas a serviço. A SUSE, agora, ela faz parte do board, da Cloud Foundry. Isso. Ela faz parte do... Ela está como uma contribuidora Platinum, né? Isso. Ocupando a cadeira da HPE. Cristiano, assim, eu tenho... Se você juntar a idade aqui, de tempo, de software livre que esses caras aqui têm aqui, a gente tem quase um século aí, já quase, de idade, trabalhando com software livre. Então, o que eu acho isso importante? Isso é importante, é fundamental, porque muitos debates e muitas decisões sobre o futuro de projetos estão sendo tomados, entendeu? Nesses boardings. Sim. E, claro, que você tem projetos que o desenvolvedor individual, o usuário individual, também tem voz, é claro, todos os princípios, entendeu? Da GPL, entendeu? De outras licenças abertas, etc, etc, é garantido. Mas, efetivamente, o que faz, por exemplo, uma máquina, uma máquina de um time de desenvolvedores, um OpenStack, de funcionários, da SUSE, da IBM, da Intel, entendeu? Direcionar forças, entendeu? Por exemplo, uma decisão de roteamento ou de storage, entendeu? Isso é uma decisão, por exemplo, tomada no board. Então, o boarding tem que ter uma voz. No caso da Cloud Foundry, a SUSE é a única empresa de open source a estar no boarding, entendeu? Então, acho que a gente começa a influir também nessa decisão. E o mais importante, o que nos deixa felizes também, é porque é uma fundação que, como a OpenStack, está naturalmente estabelecendo como um padrão de mercado, porque as empresas aderiram aos seus padrões, entendeu? E a comunidade também tem aderido cada vez mais a esses padrões. Se não vira... Se não vira... Se não vira... Vira a samba do crioulo doido, para falar bem o português, claro. Ou se não vira uma coisa esquecida, a parte, entendeu? A apagada, que só você usa, né? Vira aquele famoso jabuticaba, né? Só funciona com você, só você tem, entendeu? Então, só falo com você mesmo, então não adianta nada. Eu achei bem interessante. A Cloud Foundry, ela tem uma irmandade com a Linux Foundation também. Isso é muito bacana. Você quer fazer polêmica, Eduardo? Não, não, não. Só botei a hashtag polêmica para... Ah, polêmica. Mas eu tenho uma pergunta interessante, assim, que... Mais do... A questão de DevOps aí, que... Fica aquela briga, DevOps é uma cultura, é um termo, é um não sei o que, é um não sei o que lá. Eu já falei que DevOps é nada. Então, a gente sabe que as ferramentas são muito boas, mas as ferramentas boas, na mão de quem não está preparado para assimilar isso, não funcionam muito bem, né? A Suzy ajuda essas pessoas, tipo, eu tenho uma empresa, um data center gigante, né? Eu estou perdido no mundo. A Suzy só entra com a ferramenta ou existe algum trabalho de ajudar essas pessoas a entender o que é DevOps, né? A poder usufruir dessas ferramentas de uma forma adequada, ligada à cultura da empresa, né? Porque não adianta nada eu botar um canhãozão desse, né? Bom, e o cara não sabe nem o que é integração contínua, né? Tem muita gente que quer, sem saber o que é. Você quer falar um pouco aí, Alisson? Por favor, Carmen. É, a gente consegue, a Suzy consegue auxiliar deixando um pouco claro o que é esse modelo, né? De DevOps, ou a integração contínua. Nessa fase, você tem vários, tipo, a integração contínua, continuous deployment, deployment integration, são várias sobreletrinhas que a gente tem realmente em infraestrutura. Isso é legal. O que, normalmente, a gente, com a Suzy, passa para os clientes quando falamos sobre DevOps, é, tem aquele belo símbolo que é um, que é o símbolo do infinito, né? Realmente, você tem um processo que começa e não termina. Mas ele começa, que é realmente no planejamento, esse planejamento, você tem a questão do build, você, do code, build, teste, e vai. Você tem esse processo. Então, a gente mostra para o cliente as ferramentas que hoje a Suzy consegue entregar para ele, dentro desse modelo, dentro desse infinito, mas não exatamente na parte do desenvolvimento. A gente entrega, auxilia nas ferramentas, por exemplo, para ele poder criar as imagens com QE, que é o projeto da Suzy, a questão do portos, que é a questão do image register do Docker, o parte do Suzy Cloud, por exemplo, o Suzy Cloud, não, o Suzy Studio, que é uma ferramenta aberta via web, que as pessoas podem vir e criar o seu Suzy, o seu Linux, da forma que eles quiserem exportar para ISO, USB. Oi? Oi? O Asla, só importante, porque é uma ferramenta já bastante madura, o Asla falou uma ferramenta interessantíssima, que é o Suzy Studio. Inclusive, pelo menos foi a primeira ferramenta que a gente tem aí, com essa ideia de fazer as coisas meio que está na caixinha. Então, tipo, a maioria das ferramentas que a gente vê hoje, inclusive o OpenShift, tem no Azure também, você vai lá, pega as coisas, monta o que você quer e distribui da forma como pode. É. O Suzy Studio pode pesquisar na internet, se precisar, a gente chama o Asla para fazer um e-v-dare, só demonstrando a ferramenta, que é uma ferramenta top. Inclusive, a Microsoft tem um hoje, que é o Chocolate. É. E, tipo, é a mesma ideia que o Suzy Studio e o Suzy Studio, ele vem antes dessa discussão de DevOps quente, como está hoje. Então, tipo, ele já existe há um bom tempo. A facilidade de você conseguir criar appliances, né, cara? Você realmente pegar o seu Linux e construir. E seguindo a linha, cara, o que o Bilbo falou, e a gente sempre reforça. A gente falou que é uma das coisas que conquista na empresa. É você ser open, realmente ter essa visão de ser livre. Não fazer o lock-in, poxa, você vai usar a Suzy, você só vai rodar a Suzy porque é verde. Não tem uma justificativa concreta realmente para isso, entendeu? Uma ferramenta que é open, cara, o que é mais legal, você consegue criar versionamento do seu Linux, cara, lá. Instalação, você exporta para a OVF, para o próprio QCOL 2. Tem muitas facilidades que está livre, cara. Você pode criar Debian, eu faço propaganda da ferramenta, mas eu falo que eu fico empolgado como era legal, entendeu? Como isso é legal. E, além disso, você consegue fazer test drive, cara. Sabe o que é isso? Test drive, cara. Você monta o seu Linux no Vueb lá, tudo bonitinho, o pacote e tal, associa com seus repositórios. Ou seja, opa, seus repositórios, já estamos falando da questão do DevOps. Posso gerar minhas aplicações do meu perfil? Eu prefiro muito mais fazer a questão realmente do RPM, pelos controles que propriamente o pacotamento tem. Cara, já deixando o repositório, eu mando atualizar a minha imagem, já vai lá, pega a versão nova da minha aplicação, já tem uma ISO nova versionada da minha aplicação, entendeu? Então, assim, além disso, quando eu falo do DevOps também, continuando essa ideia de ferramentas que a SUS entrega para a comunidade, que são para construção, é de livre uso, Open Building System, que é o OBS. É um sistema que vocês podem criar e fazer a criação dos pacotes e vai ser compilado aonde? Na sua máquina? Não, nos servidores da SUS. Então, isso é um dos critérios que a SUS tem. Então, são ferramentas que podem ser integradas em relação ao DevOps, tem a parte de Machinery, hoje você tem o LASGELS, que é o SUS Linux Just-in-off Operation System, que realmente o Linux mínimo possível, o SUS mínimo possível para vocês poderem criar e montar o ambiente para vocês. E novidade, o que tem de novidade em relação a isso, falando de comunidade, tá? Recentemente foi criado o SUSI Package Hub, seria o hub de pacotes, que eles vão ser mantidos pela comunidade e os clientes de enterprise vão poder utilizar. São realmente os softwares que rodam dentro do OpenSUSE, compilados dentro do sistema chamado OBS, que a gente quer, que a SUSI mantém, e vão ser disponíveis para os clientes de enterprise utilizar. Sendo que esses pacotes podem ser utilizados, mas a gente não vai poder dar o suporte oficialmente, porque tem a questão de processo de QA que passa para entrar no modelo enterprise. Mas o cliente vai poder usufruir sem ter restrições em relação a isso, vai poder instalar, desinstalar. Quero testar a versão de uma parte mais nova, que está no OpenSUSE. Ah, funcionou, beleza. Poxa, aí se funcionar, ele pode abrir um processo chamado FATE, FATE para a SUSI, pedindo. Poxa, eu preciso realmente do Apache 2.5, porque tem essa versão. A gente, como o Bilbo falou, do logo de ser um camaleão, a gente se adapta, a gente trabalha para ajudar as pessoas, para os clientes e para a comunidade. Entendeu? Tem um coordenador do Papo de César de mim também, que é o Diego Morales. Infelizmente, ele não pôde estar aqui com a gente. Ele deve estar chapando o coco agora, que é a festa da empresa dele. E é outra coisa interessantíssima. Quando a gente pega uma empresa como a SUSI, com a história que tem, o Diego Morales, a gente, eu, o Diego e o Judoka, tem um evento que acontece todo ano, que é o TDev, TDevelopers Conference, TDev Conf. E é um evento específico de desenvolvedores, e aí, esse ano, a gente introduziu a trilha de infraestrutura ágil no evento, e foi super bacana. E o Diego, ele fala de uma coisa que é infraestrutura self-service. Você pega, usa, descarta, né? É algum conceito que está saindo aí também um pouco, né? Está começando a surgir isso, e já tem ferramentas aí, consolidadas da SUSI, que já faz isso. Já, vários projetos que a SUSI tem. Que estão disponíveis para ser utilizados. Isso que é legal. Uma das coisas que tem legal na SUSI, é a questão realmente das alianças. Você vê que a gente não pensa em ser competidor, e sim aliado das empresas, porque é sempre entregar o melhor, tanto para a comunidade, como para os clientes em si, na parte de enterprise, entendeu? Isso que é... Que cativa. Eu queria também acrescentar isso que o Alvald falou, e retomando essa coisa do Edu falando, né? Assim, primeiro, Edu, essa coisa da você chegar com uma caixinha lá, ó, te entreguei, está aqui o SUSI Cloud, boa sorte, cara, né? Você se vira aí. A gente tem toda uma... A SUSI, ela tenta estabelecer a melhor documentação possível, entendeu? Para ela estar online para as pessoas, entendeu? Uma documentação que vai além, entendeu? Da questão da implementação, ou da própria questão de que há, entendeu? Uma questão de discussão mesmo, entendeu? De funcionalidades, do que você precisa, e etc, etc. E, no mundo, mas especificamente aqui no Brasil, o trabalho que nós estamos fazendo é da capacitação de parceiros. Aí, isso envolve dois debates. Primeiro, porque aí eu crio um ecossistema muito maior do que a própria SUSI em si no país, entendeu? Para capacitar parceiros nas várias regiões, entendeu? Nas várias cidades, etc, 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 para estar qualificado, entendeu? Para atender esses clientes. E, ao mesmo tempo, eu estou ajudando também, fazendo o ecossistema dessa máquina funcionando, entendeu? Ou seja, a SUSI não vende um produto com a tentativa de vender o serviço para ela implementar. Não é isso. Nós vendemos o produto e damos suporte, SLA, sobre esse produto, sobre essa subscrição. A implementação, existem parceiros, entendeu? Aí a gente pode indicar parceiros, onde nós temos cada vez mais parceiros, especializando-se em nichos, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem um nicho que está natural, entendeu? Parceiros se especializando em implementações de SAP. Parceiros se especializando em implementações de cloud. parceiros começando a se especializar, entendeu? Em internet das coisas, entendeu? Nessa implementação que a gente brincava com o Judoka, entendeu? De você já começar, gente que já está trabalhando com SUSI, entendeu? Tem uma pessoa antiga da comunidade OpenSUSE no Brasil, que é o Cabelinho, entendeu? Então, o Carlos tem já, o produto dele não deixa de ser uma ferramenta que já usa a internet das coisas, entendeu? E que vai aportar exatamente por esse princípio que a gente falava. Quando, olha que legal, gente, quando você junta tudo isso enquanto conceito, porque nós oferecemos para o cliente o conceito, antigamente, aí no nosso tempo, a gente está falando disso, a gente pegava um Linux e ia decapando ele, né? Quase hoje eu falo um pouco disso. A gente ia tirando as coisas, não, eu quero um Linux pequenininho para mim. Aí você ia tirando. Na verdade, você esquecia de tirar algumas coisas, ou você não conseguia trabalhar as dependências direito, entendeu? Aí ficava que ele funcionava, entendeu? Mas podia ficar uma coisa, entendeu? Diferente. Hoje o movimento é o contrário, entendeu? A gente começa com o querno puro, e você vai colocando aquilo que você tem de necessidade. Então, a primeira coisa que você está otimizando aí é recurso, é memória, entendeu? É dinheiro, entendeu? Porque você está estabelecendo um sistema operacional e uma ferramenta específica para aquela sua utilidade. E você junta isso com ferramentas como o SUSE Manager e o SUSE Studio, é porque esse trabalho demanda um tempo enorme do administrador do administrador de infraestrutura, entendeu? Você chegar naquele modelo que você fala que, cara, essa aqui é a minha VM padrão para determinada coisa, entendeu? Ela é fruto de um trabalho, de um aprofundamento, de testes, de erro, entendeu? De janela que o cara precisou ter para congelar, assim, aquele modelo perfeito. Aí chega uma demanda, por exemplo, assim, não, agora você converte essa imagem para mim para subir ela numa numa Zuri. Você transforma ela porque agora eu quero subir ela numa máquina Power, entendeu? Ferrou! Entendeu? Então, essas ferramentas, elas estão prontas, ou seja, para trazer o trabalho do CISA de mim, nós conhecemos e vamos em vários clientes, entendeu? Clientes grandes em que você está lá o pessoal de infraestrutura anotando no lápis, entendeu? O que que está rodando em cada máquina, que versão que está rodando, por que que não pode atualizar, por que que pode atualizar, por que que vai subir versão, não. E não, você já tem ferramentas hoje para autitimizar isso, então, assim, eu criei aqui meu padrão de referência de imagens para máquinas virtuais, eu criei aqui meu padrão de referência de máquinas, servidores, banco de dados, e você conseguir levar isso para todos. Então, assim, isso é quase um segundo, é quase uma segunda geração da infraestrutura, entendeu? De você estar usando ferramentas de tecnologia para poder fazer uma administração de sistemas operacionais, de infraestrutura, entendeu? Aí, quando você fala do DevOps, quando você fala de nuvem, entendeu? Se você não chega nesse nível, na sua infraestrutura básica, aí, naquela lata que você está olhando, no rack que você está olhando, entendeu? você vai para a nuvem, mas ela só vai ser funcional, ela só vai ser efetiva, barata, etc, etc, se você conseguir ter esse recurso para te ajudar, senão é mais problema que você está trazendo para a sua infraestrutura. É, exatamente, muita gente estava querendo ou ir para uma nuvem AWS da vida, Azure, ou tentar montar a sua nuvem privada, mas sem muito saber o porquê que está montando aquilo, né? Ah, é porque a palavra nuvem está na moda, eu tenho que ir para a nuvem, né? Eu tenho uma frase que um amigo meu falava que rodar as coisas na nuvem, ou na nuvem, tipo, Amazon, ou qualquer outra dessa, e rodar local é só você escolher, ser hackeado em grupo ou sozinho, né? Então, muita gente tem que saber o porquê que está indo, né? O que está me levando para lá, né? O que eu vou aproveitar dessa, do que a nuvem dá de verdade, né? Simplesmente chegar e falar, não, eu vou para a nuvem, vou plugar aqui uma ferramenta que virtualiza minhas máquinas, que eu vou ter um monte de máquina, eu arrasto a máquina daqui para lá e está tudo uma beleza. Tá, mas o que você efetivamente ganhou com isso? É que a gente sabe que tem muita gente que sai correndo atrás pelo simples fato de ser o termo da moda, né? Ah, eu tenho que estar na moda, senão eu estou para trás. É, a gente fala nas nossas palestras Ricardo e Aslan, inclusive no papo precisa de mim, o ETH0 e o FIC são os responsáveis por esse termo, que é a galera do Gartner e os gerentes buzzword, né? Exatamente. O Gartner falou e é isso aí. Devolvendo aqui meu vídeo, é que o meu mega deploy apareceu, né? Então, está aí o meu mega deploy, quer participar, né? Tem que participar, né? Muito bem, muito bem. Isso aqui é o deploy perfeito, ó. Então, aí assim, para a gente meio que finalizar essa questão e aí a gente tem um mestre entre nós, né? No assunto. O que que a Suzy tem, pensa para o mercado de IoT? Tá. Nós lançamos... Tudo bem? Nós lançamos recentemente uma customização de algumas ferramentas e do próprio Suzy Linux para a ARM recentemente. Nós ficamos, a empresa toda no mundo, ela ficou muito surpresa, entendeu? Com a resposta que teve de técnicos, de laboratórios, de uma forma que aí você começa a perceber também um outro... Assim, as ferramentas para a internet das coisas, entendeu? Começam a ter necessidade de querer buscar infraestrutura e suporte especializado. E aí você vai se deparar, entendeu? Com soluções, com empresas que passam a querer usar a internet das coisas, passam a querer fazer implementações da internet das coisas para finalidades, fins, e que não necessariamente são de tecnologia da informação. Então, querem buscar parceiros, entendeu? Dentro do universo open source, já buscam, na verdade, né? Então, as grandes implementações que a gente vê, entendeu? De internet das coisas, obviamente, elas já nascem, entendeu? Com com Linux de uma maneira geral. Mas o que a gente vê é a busca. Então, assim, nós temos alguns clientes da SUSE na própria Alemanha que eu acho que são referências nesse modelo, entendeu? Então, você vê, por exemplo, com uma Mercedes e com uma BMW, entendeu? Que já usam SUSE, entendeu? Dentro dos veículos, entendeu? Exatamente para poder começar a dar essa portabilidade de internet das coisas, de como acessar GPS, de como acessar as funcionalidades do carro, entendeu? Algumas implementações de teste já também sobre controle adaptado, sobre segurança e etc, etc, etc. Então, a gente vê que existe um mercado, nós não temos uma proposta fechada, mas isso para nós também não é um problema, porque a gente é muito aberto para poder se adaptar, mas a SUSE vê que existe um mercado, entendeu? De segmentos que começam a trabalhar com a internet das coisas e querem buscar um parceiro, entendeu? Para suporte, entendeu? Para garantia, entendeu? Para ela poder trabalhar aquilo que ela sabe fazer com uma habilidade, com uma Mercedes, o negócio delas não é tecnologia da informação, o negócio delas é carro, entendeu? Então, vamos buscar na SUSE, entendeu? Ferramentas, infraestrutura, suporte, para criar e para desenvolver. Existem outros clientes, alguns até que a gente não pode comentar, entendeu? Por causa de sigilo, de acordo de configuração, potencialidade, entendeu? De, até de grandes supermercados, entendeu? Que estão, começam a utilizar, entendeu? A internet das coisas para algumas funcionalidades, como desde estocagem, entendeu? Até o próprio autoatendimento de uma maneira geral, entendeu? De, de, de pagamento, mas isso ainda, ainda não é um, de novo, não é um produto fechado, sendo ofertado. É ouvir o cliente falar, o que que você precisa fazer, o que que você quer fazer? E aí a gente conseguir endereçar isso da melhor maneira. Lucas, Lucas, viu? Está aqui. É a sua... Ixi, você cortou o seu microfone. É a sua hora agora, né? É o cara, pode bater. Você é o cara agora. O cara? O cara? Pronto, voltou o meu deploy. Vai, Judó, temendo não. Os caras aqui são tudo parceiros. Tenta não, pode? Não, vou bater. A gente pode fazer pergunta também. Não, vamos, vamos, Ah, então, eu acho que, deixa eu só falar, as coisas é um tema bem legal e cabe um outro episódio para que eu posso polemizá-lo bastante também. Eu gosto de polemizar, né? Porque na polêmica a gente discute bastante coisa boa, né? Então, então a gente vai fazer o próximo polêmico, então, peraí, só um minuto. A gente vai fazer o próximo polêmico. A galera que está online aí, tem alguma pergunta, alguma coisa para a gente poder fechar aqui, já desde já pedindo desculpa do problema técnico. É que é muita tecnologia, entendeu? Então, tipo, a gente está, o Eduardo está estudando a ferramenta, apesar de a gente já usar pela parceria que a gente tem lá com a Global Code, essa ferramenta. Aí, o Eduardo, ele está usando a ferramenta também e a gente também, então a gente está unindo os conhecimentos. então a gente teve um problema aí no meio do caminho, mas a gente vai, para os próximos webinários, a gente vai ficar fera. Então, a galera que tem, que está online aí, se tiver alguma pergunta, para a gente poder fechar. Na verdade, no meio do caminho não, a gente começou, a transmissão começou no meio, depois eu verifiquei aqui o vídeo, ele só começou, a partir daquele momento que interrompeu, foi quando começou de verdade. Ah, então, então, deu tudo certo no final. esquece esse negócio de ir, não aconteceu não, gente. Não aconteceu nada, não, pode ser assim. Alguém viu alguma coisa? Aslan. Sou eu. Aslan, Aslan, sei lá. Aslan. Aslan. Mas Aslan, é porque Aslan é o, é o leãozinho lá de Nárnia, né? Eu falei para não fazer essa piada ao vivo. Ah, tá bom, já passou. Não, brincadeira, não, é. Aslan é o leão em turco e sim, é o nome do leão de crônica de Nárnia. Então, mas é Aslan. Aslan. Não é Aslan. 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 É só lembrar de Aslan e meter um S no meio da Aslan, pronto. Cara, eu trabalho em T, meu nome é de tecnologia, de infraestrutura e pensa como um paulista, cara. Aslan. Aslan. Eu vou ter mais de uma. Piada péssima, cara, piada péssima. Eu não rio. É sério, a piada é péssima, eu não rio. Tá ótimo. Já foi, já riu. Já era. Aslan. Aslan. Você viu o problema do RH, né, na hora de contratar, né? Edu, olha o problema do RH, cara. O cara é cheio de certificação, tal, até aplica a certificação, mas é. Uma piada dessa, cara, negumizou até hoje, pelo menos. Faça suas considerações finais por hoje. Cara, agradecer a participação de todo mundo, a oportunidade de a gente estar tendo esse bate-papo. Cara, gostei muito, espero que seja somente um início, tá? Um outro ponto que, cara, a gente teve a oportunidade de falar. hoje eu tô como representante da comunidade OpenSUSE aqui no Brasil, como funcionário da SUSE, então, eu, logo depois de ter assumido, a intenção é ajudar a comunidade a crescer OpenSUSE aqui no Brasil. Eu tenho trabalhado com um time de marketing fora de OpenSUSE pra trazer brindes, organizar, então, existe uma comunicação muito grande e por eu ser funcionário da SUSE, tenho a facilidade de entender a questão de processos, em relação a como a gente pode conseguir o budget, enfim. Você falou brinde, o judoca deu até um pulinho na cadeira, você fez assim, oi? Tipo isso aqui, ó. O que é isso aí? Ah, é a lâmpada que você interage com ela? É, a lâmpada do, 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 do Felipe. Vocês sabem que essa plaquinha aqui, ó, ela foi um brinde que a SUSE deu no SUSICOM. Ela foi um brinde. Todo, todo mundo que participou do SUSICOM aqui em 2016 ganhou essa Raspberry Pi, entendeu? Junto com, junto com um Linuxzinho já, prontinho pra você poder brincar. E é engraçado, né, porque a caixa da fonte é maior do que a placa propriamente dita, entendeu? E é... Vamos ou não? A gente geralmente quando ganha brinde ganha caneta. Uma Raspberry. Uma coisa muito legal, isso. É, o que é legal, assim, essa questão de comunidade, assim, deixe meu contato, fique à vontade de querer conversar, entender mais a questão da comunidade, mesmo que eu esteja, assim, eu estou do lado da SUSE, mas também, por iniciativa, eu estou cuidando da questão da comunidade, porque isso é importante sempre estar retribuindo o nosso, digamos assim, o que a gente trabalha hoje pra comunidade. Então, coisa legal, a comunidade vem crescendo, meio de comunicação, antigamente era um fórum, quem acompanhou notícias da comunidade, ele fechou no final do ano passado, realmente por fotos de utilização, fotos de investimento, porém, hoje a comunidade está seguindo pela parte mais moderna, está sendo a comunidade um pouquinho mais moderna, está usando o Telegram. Então, toda a comunidade hoje tem se comunicado, assim, está crescendo, quando, uns dois meses atrás, tinham 120 pessoas, hoje está com quase 180 pessoas no grupo do Telegram, e assim, interação em tempo real está bem, 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 bem legal. Então, agradecer novamente pela oportunidade, quem quiser conversar e tiver algum interesse que a gente traga à comunidade, queira contribuir, queira participar, fala comigo, para poder ajudar vocês. Obrigado. Show de bola, vai bem de encontro com a ideia do Papo Precisa de Mim, o Papo Precisa de Mim, só para contextualizar novamente, ele surgiu de dentro de um evento que chama DevOps Tour, que são dois desenvolvedores, o Bruno Souza, o Java Man, acho que todos conhecem, o Edson Yanaga, hoje, diretor de experiência de desenvolvimento na Red Hat, e aí, tinha eu lá, como o Cisadmin, e aí, a gente, eu falei, poxa, aí um amigo que mora na Itália, o Aprija, ele falou assim, ó, por que a gente não começa a falar de DevOps, infraestrutura ágil, todas essas coisas, integração contínua, essas coisas, mas, é, pensado para a infraestrutura, né? E aí, foi assim que surgiu o Papo de Cisadmin, e então, o Papo de Cisadmin está aberto à discussão de tecnologia, não importa o vendor, né? Então, eu, como fundador do Papo de Cisadmin, estamos de portas abertas para qualquer atividade, junto com a Suzy, fiquem à vontade, a gente vai marcar outros webinários, outros meetups, a gente tem os meetups também presenciais, então, é, a gente pode marcar alguma coisa em conjunto. Então, é, Aslan, fique à vontade para nos contatar. o meu amigo de longa data, né, quando eu comecei com o software livre, ele já estava lá, Ricardo Bingo, eu lembro dele, é, no, como é que era, Linux, Linux, lembra ele com cabelo? Com cabelo, e muito mais magrinho, em 90, em 99, Linux, Expo, sei lá o que, no I&B. No I&B, exatamente. E o Bimbo, e o Bimbo foi o responsável pela polêmica daquele evento, que era quem veio primeiro, Slackware ou o Suzy? Sempre na polêmica. E na época eu defendi o Slackware. É, então, é, mas é bacana, então, inclusive, nesse, nesse célebre evento, a gente teve, num lado da mesa, o Sandro Nunes, o cara da, da revista, revista do Linux, eu tenho algumas guardadas por aqui, aí tinha, para vocês verem, por isso que eu falo, nada é muito novo, já tinha uma pessoa da Microsoft, na discussão, porque eles estavam começando, o Bimbo pode até falar com mais propriedade, eles estavam começando a engatinhar no mundo de interoperabilidade, isso lá para 99. Era o Prado, era o Prado, que está até hoje na Microsoft, cresceu, não é isso? Viu? Um brasileiro importante aí no debate para a Microsoft ficar mais perto do software livre, de maneira geral, do Linux. Eles, eles, eles sempre tiveram, assim, no murinho, assim, você falou, essa galera é divertida, churrasco nerd, por aí vai, é bacana. Então, Bimbo, suas considerações finais, de coração, é um prazer te rever novamente, tem sempre acompanhado a sua trajetória aí, e é muito bom ter um profissional da sua qualidade, contribuindo aí, com o Papo Cisa de Mim. Cristiano, brigadão, assim, fiquei feliz, fazia tempo que a gente não se via mesmo, só mais trocando mensagem, Facebook, LinkedIn, essas coisas, Eduardo também, já tem um tempo aí que eu já não via tudo, entendeu? Judó, que é prazer, eu não te conhecia, prazer aí enorme, achei um modelo, assim, quando você me procurou ali, quando você me bateu o link, na hora eu falei, puta, queremos estar junto, queremos ajudar, queremos participar, isso, e o formato, o formato está muito legal, a ideia está muito legal, e parabéns, continue aí, a gente quer se colocar à disposição, eu acho que a gente já posicionou algumas coisas em um ponto à Suzy, eu acho que é exatamente um pouco disso que você falou, eu acho que, assim, é um olhar pra frente, sem abandonar o que foi feito atrás. Dá um beijinho no Gui, com o Aslan. Isso serve pra proposta comercial, e isso serve também pro modelo tecnológico. O nosso presidente, que é o Nils Brauchman, ele fica na Alemanha, ele cunhou essa frase, num evento nosso, numa discussão interna nossa, e isso meio que já está virando mantra dentro da empresa. Então, assim, a Suzy, entendeu, é uma grande empresa livre, de software livre. Então, confesso que está sendo uma experiência espetacular, eu mesmo que já achava difícil de encontrar algo novo, algo diferente, como uma proposta inovadora, vejo que a Suzy tem nos surpreendido, acho que o Aslan vai concordar comigo também, a empresa tem nos surpreendido, entendeu, enquanto grupo todo, na tentativa de inovar, na tentativa de trazer inovações, de trazer elementos novos pro debate, de fazer parcerias, de fazer alianças, com essas aquisições estratégicas que estão tendo, entendeu, desde empresas, projeto CEF, entendeu, como agora essa aquisição de todo um pedaço da HP software, entendeu, a gente sabe, normalmente são empresas como a HP que compram empresas de software livre, então você vê uma empresa de software livre, entendeu, pegando um pedaço de uma empresa de software proprietário, é muito empolgante e é muito importante para esse modelo. A empresa, a Suzy tem hoje para oferecer no Brasil toda uma infraestrutura de atendimento, nós temos suporte 24 por 7 por 365, no ano passado, o nosso ano, só para vocês entenderem, o nosso ano começa em maio, aquele modelo de ano fiscal, né, então eu sempre falo assim, quando eu virei investe, falam para mim, nossa, chegou dezembro, estamos no final do ano, eu falei, não, nós estamos na metade do ano, vocês são loucos, não sei, então assim, o nosso final de ano fiscal, ele é em abril, então, mas de abril do ano, de abril de 2015 para abril de 2016, nós crescemos 305%, entendeu, é um crescimento muito grande, nós estamos na metade do ano fiscal, já dobramos de tamanho de novos clientes, a gente vê que, é a SUSI, mas de novo, eu costumo falar, a SUSI não é uma empresa que concorre com a Red Hat, com a Red Hat, nós temos um único produto que é concorrente, que é o Linux, que é o sistema operacional, todo o restante do nosso portfólio, ele não é concorrente, pelo contrário, ele é congruente à plataforma tecnologia, entendeu, de novo, nós não somos usuários de SUSI Linux, nós somos usuários de Linux, nós provemos suporte a Linux, provemos suporte a soluções de open source, de software livre, então, é com essa motivação, é com esse espírito, entendeu, é uma empresa de técnicos, feita por técnicos, para técnicos, isso também é um outro espírito muito bacana que você tem dentro da empresa, então, eu acho que todos, entendeu, que estão se construindo, estão reposicionando a SUSI, estão reposicionando a SUSI no mercado global, entendeu, estão reposicionando a SUSI no Brasil, e a gente mais é se colocar à disposição, antes de ser funcionário da SUSI, assim como a Aslan também, nós somos técnicos, nós somos SIS Admin também, nós somos Roots, nós somos Developers, entendeu, nós somos profissionais de uma área de TI, que acredita no modelo open source, que acredita no compartilhamento de conhecimento, que acredita na liberdade tecnológica, então, esse é o modelo que a gente quer compartilhar também com todo o time, e com as empresas, e os parceiros aí do grupo. Parabéns aí de novo para vocês, excelente, muito feliz de reencontrar vocês, obrigado. Obrigado, Ricardo, Eduardo, suas configurações finais, aproveitando já para deixar registrado, amanhã a gente tem um webinar, o POP precisa de mim estar apoiando o Devops, Devops, Devops Week, engasgou, amanhã tem um webinar sobre chatops, usando uma ferramenta que se chama Rocket Chat, às 15 horas, né, Eduardo, suas considerações finais. 15 horas. Bom, agradecer a todo mundo aí, não é pelo, por ter escutado a gente, eu ia agradecer todo mundo que participou aí, o Aslan, o Bimbo, o Jodoca, o Cristiano aí, pelo convite, a gente está sempre ajudando aí o POP precisa de mim também. E a Melissa, né? Né? E também aproveitar para fazer o jabá aí do Devops Week, vendo essa questão aí, todo mundo discutindo o Devops, meio perdido, né, eu conversei com o Cristiano e tive uma ideia de fazer um evento, né, que vão ser vários eventos durante o ano, são quatro eventos online, onde juntar grande parte dos bons profissionais aí para estar palestrando no evento e desmistificar tudo que tem por trás de Devops aí, né, então vão ser quatro eventos no ano que vem e no meio desses eventos a gente vai entrar com uns webinários aí para para poder discutir bem o tema e consolidar essas tecnologias novas que estão surgindo, basicamente isso, é um evento para poder discutir o tema, né? Conte com a gente também, Edu, que a Suzy, a Open Suzy puder ajudar, estamos à disposição, cara. Legal. Chegará um convite com certeza. Jói. Está a caminho. Meu amigo e companheiro Lucas Judoka, suas considerações finais. Para mim, é sempre um prazer estar com vocês conversando. Prazer conhecê-los também, o Ricardo e a Aslan. Estamos sempre aí cuidando das coisas. Acabei ficando um pouco, não participando muito, mas porque eu fiquei cuidando aqui por trás da parte da mídia e divulgação, o pessoal, muita gente vindo na página do papo pedindo link e não conseguindo acessar, estando com problema de conexão. ajuda, 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 por favor. Tá, beleza, vamos lá te ajudar. Mas, sempre um prazer, gostei muito de conversar com vocês. Espero realmente poder encontrar vocês em breve. Com certeza. Colocar um papo mais direto, conversar um pouco sobre a internet das coisas, e todo esse monte de coisa que gerou polêmica por aqui. A internet das coisas eu quero estar junto, hein? A gente teve um painel esse ano de 2016 lá no começo na Campus Party falando de segurança em IoT. Eu juro pra vocês que eu fiquei sentado no fundo, assim, só olhando a cara assim, de tipo assim, é, acho que lascou, tipo, eu falei assim, eu falei, inclusive eu falei pra um amigo nosso que é o Carlos Lynch, eu falei pra ele que certeza que a galera vai chegar em casa, vai começar a desligar a televisão, roteador, vai tirar tudo da tomada, pôr fogo, falar assim, tô fora, tô fora. Ela soubesse pra colocar fita no microfone do notebook, o cara. É, né, Asla, pôr fitinha na webcam. É, e é uma coisa assim, só um dado pra aumentar a polêmica pro próximo webinar, cresceu, houve uma pesquisa recente na Europa, cresceu 10% os crimes de sequestro de informações, como um todo, né, informações como um todo. e, então, é um tema bastante interessante, né, pra discutir. Só jogar uma cereja no bolo pra ficar na cabeça das pessoas, IoT, tá vendo a quantidade de relógios, a quantidade de coisas que as pessoas têm? Pensa no tamanho dessa botnet. Ah, recentemente a história das câmeras das chinesas, cara, foi o maior ataque de DDoS que teve na história. E que as câmeras chinesas também, você não consegue nem trocar a senha das cidadinhas, assim, você não pode trocar a senha dela porque senão ela para de funcionar completamente. Aí já, assim, ah, beleza, a senha passou. Eu só penso no tamanho da botneta. Vai ficar pior. E, assim, em questão de segurança, por exemplo, até na questão da segurança real das pessoas, foi o ataque que teve aos carros da Jeep, Renegades, aqui no Brasil mesmo. Entendeu? Tiveram vários Renegades, entendeu? Tiveram um sistema e, assim, por exemplo, o cara conseguia desligar o sistema de estabilidade do carro. Ai, que delícia! É, então, aí você já vai, assim, para uma porrada para o dia a dia da pessoa, né? Esse tipo de ataque era com emoção, chamava? É, exatamente. Ricardo, tem um pessoal que brincou que pelo rádio, teve uma fabricante aí que fez uma cagada no carro e interligou o rádio com a cam que vem dentro do carro a rede deles. E aí, conseguia acessar toda a rede pelo Bluetooth e conseguia fazer broadcast pelo celular. Conseguia acionar os freios, tirar o controle de estabilidade e controlar o caralho, a 4, podia fazer qualquer coisa dentro da rede porque não tinha, tipo, não era assinado as mensagens, não tinha as criptografias, não tinha porra nenhuma. Era tipo, ah, vai, manda aí as mensagens, vamos diminuir o porra. fica fazendo. É, aquela coisa gostosa. Você pega o cara fazendo aquela curva fechada, você vai lá e desliga a estabilidade e os freios do cara. Só isso. Que beleza. A galera que está perguntando aí no chat onde achar a gente, né, do Papo Precisa de Mim, eu deixei aí papodecisaadimin.org barra sobre. Lá tem todas as nossas redes sociais, canal do YouTube, essas coisas, que é muita tecnologia para mim, gente. Vamos lá no barzinho, vamos trocar uma ideia, fazer o network. É o Twitter, eu não sei o que é. É, tem tudo. Tem tudo. Aí a gente tem que passar, tipo, eu e o Judoka perdemos um dia aqui discutindo que imagem que ia, porque essa imagem tem que ser assim. Eu falei, Judoka, faz, pus meu cunhado, que é especialista em design, conversa com ele e pronto. Fala, tem que ser assim. Quando eu falar, preciso renovar as camisetas do Papo Precisa de Mim, o que eu tenho que mandar para a gráfica? Pronto. Então, tem lá o, no, no, no sobre lá, papo.precisaadimin.org barra sobre. Vocês acham as nossas, as nossas andanças por aí. DevOps Week também vai estar lá no site, na página do Face. só para o Ricardo que é a parte mais gerencial da coisa, né? A nossa divulgação desse webinário, ela alcançou mais de 2.600 pessoas lá no Facebook. Então, você agradece a todo mundo que saiu compartilhando. Parabéns. Obrigado. Então, tipo, o nome ruim, o nome diferente, tá? O nome diferente, é, é, se botar Aslan Carlos em qualquer rede social, tanto, sei lá, LinkedIn, sei lá, Pinterest, sou eu. Só tem você. Só tem Aslan Carlos. É o único cara que consegue ter o e-mail aslancarlos arroba gmail ponto com. Ó, para ser bem preciso, Bingo, deu 2.678 pessoas alcançadas. Perfeito. Parabéns, gente. Parabéns. agradeço. Pode falar. Não, é assim, não só a Suzy ganha, mas com certeza o trabalho de vocês aí ganha muito também, entendeu? Que é um trabalho muito legal que vocês estão fazendo. Parabéns. Tenham sempre em mente, quando vocês precisarem de alguma coisa, a gente, acima de tudo, a gente quer levar tecnologia, a gente que está aí já há algum tempo nessa caminhada aí, e até mesmo a gente que está sofrendo essa revolução, porque a gente já vem numa caminhada, né? A gente não está começando agora. Então, tem muita coisa que a gente tem que reaprender. O Aslan estava falando de algumas coisas importantes, da sopa de letrinha de Software Defined Network, essas coisas, a gente teve uma palestra sobre Apache Mises, Marathon construindo SDN, né? E aí a galera ficou assim no final da palestra com uma cara de tipo, o que é isso? O que eu faço com isso? Então, essas questões, de sempre levar tecnologia, né? Colocar os vendors, não o que o Gartner fala, né? Não, mas a galera que está fazendo mesmo, que tipo, põe a mão na massa as empresas que realmente tem aí um target grande, né? Então, eu fico extremamente agradecido por esse webinar e da minha parte encerrou-se. Beleza. Beleza, galera? Fechamos essa transmissão. Contem com a gente. Abraço.